Existem pessoas que são muito difíceis de liderá-las. Você sabe qual é a pessoa mais difícil de se liderar? Fica comigo nesse vídeo, que eu vou te contar tudo sobre isso agora. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez no nosso super canal de treinamento de liderança. E agora, além de treinar líderes, nós estamos fazendo um tempo de devocional aqui no meu canal. Espero que você já tenha feito um devocional desse junto comigo aqui, viu? Bom, se você já está fazendo parte da nossa comunidade, não perde o costume. Vai lá, dá o seu like, faz seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve aqui agora e bora lá, porque nós somos mais de 100 mil pessoas. Deus abençoe a sua chegada por aqui. Vamos falar sobre a pessoa mais difícil de liderar. Bom, a pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. Espera aí que eu vou te contar uma coisa. Eu estou sempre liderando e conduzindo outros líderes e outras pessoas. E eu vou contar para você de que a pessoa mais difícil dessa galera toda que eu estou conduzindo para liderar, a pessoa mais difícil para eu conduzir e liderar sou eu mesmo. E vou dizer as áreas onde eu estou precisando dar muita atenção para conseguir me autoliderar. Acredito que isso deve funcionar para você também. Bora lá que eu vou falar de mim mesmo agora, tá? Áreas em que eu preciso me autoliderar constantemente. Número 1, me manter focado, me livrando das distrações. Nossa, eu preciso estar sempre protegendo o meu foco para não me distrair com algumas coisas que podem tirar a minha atenção daquilo que eu devo estar focando. Segundo, esse é um desafio na minha autoliderança. Constantemente eu estou me liderando nessa área. Segundo desafio que eu tenho aqui na minha liderança comigo mesmo é ser disciplinado no meu tempo de leitura bíblica diária e oração. No meu tempo com Deus. Se eu não for disciplinado, eu acabo deixando para lá o meu tempo com Deus, o meu tempo de leitura bíblica, porque tem muita coisa para fazer no dia. Então, eu me autolidero falando precisa de tirar tempo com Deus todo dia, ler a Bíblia e orar. Segundo grande desafio na minha autoliderança. Terceiro desafio na autoliderança é manter o domínio próprio em situações de estresse. Ai, 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 ai. Bota a mão na sua cabeça. Você tem situações onde você fica estressado? Parece que você vai explodir no decorrer do dia? Pois é, para poder se autoliderar nessa área é um desafio. E nós precisamos fazer isso constantemente. Eu mesmo estou lidando sempre com situações de alto nível de estresse. E eu preciso... Calma, calma. Segura, segura, segura. Você precisa fazer isso? Conta para mim. Desafio da autoliderança. O quarto ponto importante que eu trabalho na minha autoliderança é não... Eu preciso me proteger para não fazer com que todo mundo caminhe no mesmo ritmo que eu. Normalmente, eu sou muito acelerado. Gosto de fazer as coisas muito rápido. E eu preciso me autoliderar sabendo de que as pessoas não têm o mesmo ritmo que eu. E tudo bem com isso. Eu preciso estar... Calma, calma. Não é todo mundo igual a você, acelerado assim. Então, respiro e falo... Ai, eu preciso aguentar esse negócio. Então, é o meu desafio da autoliderança. E o quinto desafio da autoliderança é a questão da paciência. É eu aguentar com paciência. Porque a falta de paciência... Sabe aquele negócio que a gente quer tudo rápido? Para ontem. Não. Para quando? Para ontem. Então, a gente tem que calmar. Falar calma. Paciência. Porque senão... Isso são desafios que nós precisamos vencer em nós mesmos. Para depois conseguir trabalhar ajudando os outros nesses desafios. Na minha opinião, então, a pessoa mais difícil de liderar sou eu mesmo. No meu caso. No seu caso, a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. E eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual é a área que você precisa estar ali se controlando, policiando, liderando de verdade em você mesmo todos os dias. O que você precisa acompanhar em você todos os dias para que você seja um líder poderoso e bem sucedido sobre você mesmo. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E bora lá levantar a cabeça e agir porque nós somos líderes de muito sucesso. Valeu!